Bom dia, são... que horas? 4h46. A gente tá esperando o táxi pro aeroporto, que hoje eu tenho Masterclass e Workshop em Brasília, e a gente tá indo pra lá. Eu não dormi, a Rafa dormiu... Só um pouquinho. Uma hora, talvez. Vai ser um dia longo. E hoje a Naomi não tá com a gente, né? É, mas como eu falo com ela todo santo dia, então possivelmente você vai vê-la naquela mensagem de vídeo e WhatsApp. Uma viagem mais a trabalho, né? Mas mesmo assim a gente decidiu fazer esse vlog. Cheque feito. Nós fechamos as bagagens. Sim, agora é pro embarque. A gente deixa ficar no frio só. Tô tendo medo de virar e clavar com você. Tô na sala de embarque. Já chegamos em Brasília, são 8 horas da manhã. A gente tá acordado, né? Quer dizer, eu não dormi até agora, não consegui dormir durante o couro. E já já a gente vai encontrar o nosso amigo, o Aldo, que vai receber a gente. A gente já almoçou. Agora estamos aqui no Melodia Music Center. O Duca tá se preparando pra Masterclass dele, que começa daqui a pouquinho. Você vê que ainda explora os caras que vieram no workshop, né, mano? Que brincadeira. Bom, acabamos aqui a Masterclass, que foi hoje à tarde, o workshop agora à noite. Aqui na Melodia Music Center. E amanhã, Goiânia. Falo numa igreja lá. Sexta-feira tem Masterclass e o workshop de novo. E sábado, três de três na igreja. Esse é o Aldo. Aqui na Melodia Music Center. Beleza. Que cedeu espaço aqui pra mim, muito massa. Fiz o workshop, é o Masterclass. Agora, o cara não basta ceder a loja, ainda é hotel, né? Dormir na casa dele. Mas amigo é pra essas coisas. Amigo é amigo, entendeu? É isso aí, irmão. Longa data, né? A gente tá num restaurante de comida vegan. Muito legal, né? Eu fiquei bem surpreso, assim. Muito gostoso. As comidas são muito saudáveis e saborosas. Não é? É. Tá vazio, assim, porque tá cedo ainda. A gente chegou, mal abriu o restaurante, né? E quem trouxe a gente aqui foi o Aldão, aqui, ó. Não é, Aldão? Recomendo. Recomendo. É, quem quer ter uma vida mais saudável, durar mais, né? Nós que estamos chegando já na quinta idade, tá fazendo. Onde é o Palácio do Buriti, ó? Eu trabalhei bem ali no cantinho, ó. A sala da esquina ali. Ali é a minha sala ali. Pô, você tá sentado lá. Ah, tô vendo ali. Tô tendo reunião lá. E aqui nós vamos passar por um sarcófago. Ah. Eu acho muito bonito, mas é um túmulo, né? É o túmulo do presidente JK. O nome disso aqui chama-se Memorial JK. Aqui é o Comando Militar do Planalto. Esse aqui é o Quartel General, o Quartel General do Exército. É daqui que se houvesse uma guerra, que o Brasil nunca vai entrar, lógico, porque não é besta. Bonito, né? Chegamos aqui na rodoviária de Brasília. Nosso ônibus sai às duas e meia. A gente vem aqui e já já a gente vai pra Goiânia, né? Sim, hoje tem o que lá? Mas à noite eu falo numa igreja lá. Oi. Já estamos indo para o embarque do nosso busão. Vamos botar uma forma. Vamos botar uma forma. Ela falou, né? Não lembro. Nossa, tanto número. Deixa eu ver. Bom dia, meu amor. Bom dia. A gente está aqui na casa do Jeff, em Goiânia. São cerca de 10 horas também, um pouco mais talvez. Mas 11 já. Eles saíram para trabalhar há pouco, né? A gente ficou aqui assistindo desenho. Já já a gente vai lá para o... Para o Master. Para o Master Class. E eu vou lá para o Master Class. E aí, ele está em Goiânia. E aí, ele está em Goiânia. E aí, ele está em Goiânia. E fazemos acordes assim, não é? Nada assim, não é? Mas a fé é... Ou aquele que você acordou, tipo, certo? Não, não é? Mas é com a fé, por exemplo, a música minha que eu faço nesse exercício aqui, né? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Que é o que acontece nesse exercício Tinta-tinta-tinta-tinta A... ... a, 4, 3, 2... Tinta-tinta udah minta intelligence Tinta-tinta 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E como Goiânia é uma cidade barata E a gente chegou lá na hora de pagar Deu 13 reais cada pó de sorvete Falei, nossa, cara igual São Paulo Daqui a pouco ver a mulher Duas bolinhas, 13 reais, tá caro Cara igual São Paulo Eu não gosto dessa pegada Da gente Simplesmente teve que desistir Colocamos o sorvete no congelador Vamos dar uns 20 minutinhos Depois eu volto a comer Pra respirar Meia hora depois A saga do sorvete de meio quilo continua Deitado depois que eu tive Encostando no peito O que você tá fazendo deitado aí? Fazer a barba Tô fazendo a barba Fiz o bigode Agora eu vou fazer a barba Ó, fazendo a barba domiciliarmente Domiciliarmente E o grunge Esse cara tá entrando na barbearia Abre bem os votos Parece uma múmia Tutankamon Tem pamonha Show No camarim Você gosta de pamonha também, né, Jean? Tô de pamonha Pamonha, vida! Você é pamonha Olha que coisa linda Olha Quantos mimos aqui na igreja Churros Churros fresquinhos É um prazer estar aqui com vocês Nessa noite tão especial pra nós Da Catedral Jovem Hoje o nosso evento O Campo Conta com a presença dessa banda Que faz história Espelhos Mágicos É uma música que até hoje Ela ainda me emociona E... Enfim, é uma música muito especial pra mim Tem uma mensagem muito forte E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Nossa, que legal, olha que legal, um presente aqui, massa, obrigado irmão, obrigado Fim de show, galera tirando foto com os fãs, tá entrando uma galera de cada vez Deixa eu só mostrar a fila que tá lá fora, deixa eu ver a fila que tá aqui E o final de noite foi muito legal, a gente tá cuidando da casa do Jeff e da Lilian Agora melhorou Eu tinha experimento do iodo e do amido, mas aqui não tinha amido, tinha arroz, sal, açúcar, batata e bolacha E eu coloquei o iodo em cada um deles, e só a batata, a bolacha e o arroz ficaram azuis Que são os que o iodo identificou que tinha amido, é isso? E o que mais que teve? Era uma cobra Era uma feira de ciência? Você segurou uma cobra na mão? Caraca, velho Não, é veneno Mesmo assim? Eu com um pouco de medo Você ficou com um pouco de medo? Acho que não Você mandou bem lá na feira de ciência, hein? Mandou bem Gostei de ver Então tá bom, meu amor Te amo muito, viu? Amém Fica com Deus, um beijo Tchau Tchau A gente tá brincando de um jogo aqui, como que é esse jogo aí? Jelly Belly Mano, é o seguinte, a gente pega umas balinhas malditas aqui e... E roda aqui, ó E roda, daí, às vezes cai uma... cai um negócio muito nojento, ou... né? Não, e tem gosto de cheetos ruim Qual que é isso aí? Tutti Frutti ou o quê? Tutti Frutti ou meia com chulé Não é isso aqui não, né? Acho que é isso As ideias, velho Agora é... é isso aí Ela é Tutti Frutti, tá demorando muito É Tutti Frutti Ou vai ser pudim de chocolate, ou ração de cachorro Vê se tá com a vida no altar, meu É ruim É ruim O melhor é as caretas, velho Ração de cachorro mesmo, né? Que porcaí, mano Tá bebendo água aqui, ó Amor de Deus Leite azedo, eu acho É, leite azedo É aquele que você põe Ou leite azedo É aquele que você põe, ou leite azedo Ah, a coalhada é dessa Nossa Nossa Eu comecei me dando bem, né? É É aquele que você põe primeiro, né? Foi aquele que você pegou o primeiro. É o que eu peguei primeiro. Meu Deus do céu. É, eu achei que você ia ser amul. O mundo tá só se lascando, mano. O que que era? Qual que era? Vai vomitar, hein, mulher? Engole, engole. Tem que engolir, tem que engolir. Não, senhora. Tem que ser caveira, tem que ser caveira. Engole, engole, tem que engolir. A lei fala que tem que engolir, tá no regulamento aqui, ó. Tá louca? Engole, cala com o dedo. Nossa, vai vomitar. O que que você tava fazendo aí? Brincadeira maldita. Olha o tanto que ele tá limpando a língua. É assim que vai se tratar das visitas aqui. Já estamos no aeroporto. Depois de alguns dias, né, desde quarta-feira fora de casa. Finalmente voltando pra casa. E agora são 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. A gente tá aqui esperando os meninos da técnica e os meninos da banda. Enquanto eu tô morrendo de sono, os meninos estão na maior energia ali, ó. E aí, ó, eu tô com a mudança assim. O cara magrelo, bem magrelo e cabelinho. É uma mudança. Bom pessoal, chegamos em casa, são oito da manhã, alguns dias fora né meu amorzinho? A gente tá acabado, a gente vai dormir um pouquinho, espero que vocês tenham gostado!